Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei. Eu também não, e bom dia, boa tarde, boa noite. Mas é, não é, porque você pode estar assistindo esse vídeo de qualquer parte do planeta. Não, é o horário, não, é o fuso horário do mundo muda muito. No sistema solar até quem sabe, mas esse é o primeiro vídeo da série Heróis da Guitarra Brasileira. Eu, Leandro Souto Maior, e o meu amigo Ricardo Scott, trazemos destacando os grandes heróis da guitarra brasileira. Aliás, série que é um desdobramento do nosso livro. Que conta a história da guitarra brasileira, o nome é esse mesmo, Heróis da Guitarra Brasileira, né? E conta a história da guitarra no Brasil por intermédio da vida, dos seus maiores artífices. Artífices. Exatamente. Como ela falava, depois vocês legendam aí pro público leigo em geral. Eu não queria falar heróis, 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 mas enfim. Para a primeira série, a gente, para o primeiro episódio, vamos falar de Pepeu Gomes, que, né, esse disco Geração de Som, que é o primeiro da carreira dele. Exatamente. Era só Pepeu na época, pelo que eu tô vendo aqui, não tem Gomes. É. Enfim. Era abandonado. Causa do tempo. Exato. O de 1978, o ano de lançamento na época, uma bolacha, Dave Newell, as pessoas ouviam um disco assim. E ainda ouve, tem muita gente que ainda ouve, hein? Que isso aí tá voltando à moda, como dizem. No Geração de Som, Pepeu já mostrava a que veio e ele se estabeleceu nesse como um dos grandes, se não o maior até hoje, guitarrista, grande herói da guitarra brasileira. Grande herói da guitarra brasileira e músicas como? Músicas como Malacaxeta, por exemplo, que inclusive depois ganhou uma versão com letra de Caetano Veloso. E a gente pode ouvir um trecho de Malacaxeta agora, do Bolachão, para conferir como é que era essa guitarra nervosa do Pepeu. Mas antes do Pepeu lançar o Geração de Som, alguns anos antes, ele fez parte do Novos Baianos. Ele fez parte do Grupo Novos Baianos, que em 1972 lançou esse disco aqui, que é melhor pra você ver o título, Acabou Chorarem. Esse disco aqui que tem um encarte maravilhoso, olha só, parece encarte CD. É melhor que CD, porque dá pra ver, grandão e tudo aqui. São várias folhas, várias fotos, a vida desde o sítio que eles moravam, Jacarepaguá, tá toda aqui e tudo mais. E o Pepeu Gomes, ele impressionou muita gente na época, com uma série de solos bem legais, por exemplo, em músicas como Tinhindo Trincando, Um Bilhete Pra Didi. E essa aqui, O Mistério do Planeta, que é um dos grandes hits da banda até hoje. O Moraes Moreira toca em shows solos dele, é uma grande música e tem grandes solos dele. Inclusive, na minha opinião, o grande solo dele do disco, não sei se todos vão concordar, mas pode conferir um trecho. Vamos conferir agora. O Moraes Moreira Pois são por esses e outros solos que o Pepeu fez na sua carreira que realmente não dá pra negar a sua originalidade, o jeito de misturar o rock'n'roll de Jimi Hendrix com o choro brasileiro. Isso aí. Isso é o nosso grande herói da guitarra brasileira desse primeiro episódio da série aqui, através da internet. O Pepeu tem uma música até chamada Jimi Hendrix, que ele nunca gravou, ele tocou em alguns shows, tocou em programas de TV, é um grande ídolo dele. A gente traz no próximo episódio outro ídolo, aliás, outro fã devoto de Jimi Hendrix, que é o guitarrista dos Mutantes. Sérgio Dias, que tá aí até hoje com a banda, gravou discos clássicos com o grupo, e agora até ele sobra com os Mutantes reeditados numa caixa. E só lembrando que vale sempre ressaltar para quem chegou no Planeta Terra agora, ainda não sabe o Mutantes, a banda que lançou Rita Lee junto com o Sérgio Dias. E ele será o próximo guitarrista que você vai conferir aqui, já, já, aguardo vocês no número 2. Eu também. Valeu, ele é. Scott, como é que é a história aí da capa da Cabocho Horário? É, rapaz, você tem duas histórias. Duas histórias, né? A primeira é que minha mãe, quando eu era adolescente, ela olhava o meu quarto e falava, pô, seu quarto tá igual a capa dos Novos Baianos, e realmente era assim mesmo, era aquela zona feliz da vida e tal. Tem uma história maneira que envolve essa capa, eu entrevistei o Pepeu Gomes uma vez, ele comentou comigo que ele tirou essa foto da capa, né? Ela não encaixa o disco acreditado Antônio Luiz, o Lula, que é o cara que faz esses desenhos do disco, né? Fez, né? Essas outras fotos, é um cara que é artista plástico, fez várias capas com os Novos Baianos, ele diz que ele pegou a máquina do Lula e tava de bobeira mexendo e tirou essa foto, e depois escolheram o que simbolizava os almoços coletivos, os cafés da manhã, o coletivo de cafés da manhã. Não importa, não importa sim, coletivos do grupo e tal, e ele diz que ele tirou essa foto, nunca saberemos a verdade, vamos ver, de repente pode falar com o Lula um dia, que sai.